Demetrius à espera do passe, cá está, pode ser o primeiro, uma defesa milagroça de Palazzi. Incrível, Laielsen a corresponder a este cruzamento de Wellington com uma excelente assistência. Tinha Demetrius no meio, foi para Laielsen que a bola foi colocada, o arramato de pé esquerdo de primeira, forte rasteiro e cruzado, e Palazzi a meio da viagem, espetacularmente e também com alguma sorte, mas com muito mérito, atenda com os pés. Paulo Pereira, com os pormenores desta jogada, perigosíssima. Exato, uma jogada extremamente perigosa, Palazzi já se tinha revelado um entendedor com as mãos, agora a fazer realmente uma grande defesa, talvez com um pouco de sorte, mas também com alguma garra, digamos, a fazer uma defesa espetacular. É de facto o homem do jogo até agora, Palazzi, Jorge. Sem sombra da vida, mais uma vez evitou o gol do Capemarese, ali com uma belíssima intervenção, obviamente que entregou tudo o que tinha, isto é, o corpo, porque não tinha outra alternativa já na altura, porque lá a Elson aparece isolado e ele, a bola acaba por lhe bater nas botas, nas pernas, nas pernas, ou como se queira, toca das maras, a evitar, talvez com pouco de sorte, mas isso foi audaz suficiente para conquistar essa sorte, a evitar uma vez mais aquilo que poderia ter sido o primeiro gol do Capemarese. Sem dúvida, sorte, mas também muito mérito e uma grande exibição do guarda-redes francês, Palazzi, na baliza do Beira-Mar, já impediu por várias vezes o gol do Capemarese. Há instantes atrás foi mais do que evidente essa situação, com a Elson a ter tudo para fazer o primeiro gol da partida, Palazzi, mais uma vez, a evitar o quase por milagre. Lá vem o Capemarese, Ricardo Sousa, a entrenar-se bem, pode rematar, olha o golo! Aí está, é o primeiro gol do Beira-Mar e o primeiro da partida! António Sousa, fora de si, a entrar no relevado, foi o seu filho que marcou este gol. Uma jogada fabulosa, que saiu do pé esquerdo do Ricardo Sousa. O Beira-Mar, reduzido até as unidades, numa altura em que recebemos imagens em direto de Aveiro, com a festa na cidade, que se pode ver, aqui no Estádio Nacional, é o fim do mundo também, nas bancadas afetas, ao Beira-Mar, uma jogada espetacular do Henrique Carlos Sousa, a virar completamente a cabeça aos adeptos do Clube de Aveiro, e este homem que vem nas imagens, ao treinador, por acaso, é seu pai. E a jogada foi assim, o passo é de Fusco, Ricardo Sousa fez o resto, contou por tudo e por todos, um remato em arco, fantástico, sem defesa para Paulo Existe. É um gol, realmente, de grande categoria, Jorge Batista. Olha, o que se pode dizer é que é um gol digno de uma grande final da Taça de Portugal. Isto é que é curioso, porque é um lance extraordinário, é passo do chabão, muitos costumam chamar, é um golpe de gênio, um jovem talento do futebol. É um lance individual, tribula, resolve, para já, uma parte do jogo, ao apontar um gol magnífico, num lance brilhante, brilhantemente executado por este jovem, Ricardo Sousa. É a festa total do Beira-Mar, vamos, desde já, atualizar, motivos de reportagem com o Pedro Neves de Sousa na tribuna VIP. Olha, Zé Nunes, os elementos mais inclusivos na tribuna de honra foram Gilberto Madele e o presidente da Câmara de Aveiro, Alberto Souto. O presidente da Câmara de Aveiro levantou-se mesmo e assinou para os adeptos do Beira-Mar. O resto da tribuna VIP manteve-se sentada. Não é caso para Mendes, e aí, à flor do Real Vado, a grande festa foi do treinador António Sousa, pai do marcador, do único gol da partida até ao momento, Paulo Pereira, numa altura em que continuamos a acompanhar a festa e a aveiro. Zé Nunes, quem faz a festa agora são, obviamente, os adeptos do Beira-Mar. Deixa-me só dizer que ainda durante o golo ou após o golo do Beira-Mar, o golo de Ricardo Sousa, António Sousa levantou-se no banco, juntamente com todos os jogadores que ainda estão no banco, bem como dirigentes, para depois se sentar logo a seguir. Ricardo Sousa foi ao banco para cumprimentar o treinador, que também é o pai. Exatamente, António Sousa, que não se concede, Jorge, e entrou pelo campo dele. Naturalmente, primeiro porque é um lance extraordinário de futebol. É isto que, de facto, as pessoas que gostam de futebol gostam de ver, num campo de futebol, e este é, de facto, um golo magnífico, que é um trabalho individual, é um raio individual, um golpe de um jovem talentoso do futebol português, a marcar aqui, com um golo magnífico, para já esta vantagem do Beira-Mar. E isto é o futebol, porque há poucos momentos antes foi o Campo Meirese quem poderia ter inaugurado o marcador.